Sr. Presidente, Ataídes, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, subo à tribuna do Senado Federal nesta tarde do dia 28 de abril, Srs. Senadores, para relatar uma viagem que fizemos, uma comitiva de lideranças políticas do Estado Amapá, na última sexta-feira, ao município de Porto Grande, município na região centro-oeste do Estado Amapá, um município que tem a interligação direta ainda com a BR-156, e que nessa viagem foi feita, e tive a felicidade de receber o convite do senador Randolfe Rodrigues, e tivemos a companhia também do vereador de Macapá, vereador Lucas Barreto, que nos acompanhou nessa audiência pública feita no plenário da Câmara Municipal do município de Porto Grande. E lá, o tema da audiência, o assunto tratado na audiência na Câmara de Vereadores do município de Porto Grande, que estiveram presentes também lideranças políticas locais, lideranças comunitárias dos municípios de Porto Grande, do município de Pedra Branca do Amapari e do município de Serra do Navio. Estiveram presentes na audiência também, além do prefeito Tônio, prefeito do município de Porto Grande, o prefeito de Serra do Navio, o prefeito Zé Maria, e representando o prefeito Gemac, do município de Pedra Branca do Amapari, os vereadores do município de Pedra Branca do Amapari. Lideranças políticas locais de todos os municípios e a audiência pública, lógico, que foi tratada de vários assuntos de interesse da região centro-oeste do estado do Amapari. Mas o cerne da discussão da audiência pública no município de Porto Grande se deu em torno da pavimentação da antiga Perimetral Norte, hoje Rodovia Federal BR-210. E, na presença de lideranças políticas, além, como falei ainda há pouco, de outros temas abordados pelos moradores, pela sociedade, pelas lideranças que participaram desse evento, tratamos principalmente, senhora presidente, senhores senadores, da questão importante da BR-210, que é uma BR, uma rodovia federal importante para o desenvolvimento do estado do Amapari. E, como um dado importante para salientar a importância desse encontro, quero fazer e esclarecer a contabilidade do estado do Amapari no que diz relacionado aos investimentos da iniciativa privada naquela região, haja vista que aquela região é uma das regiões mais ricas do país e também uma das regiões mais ricas do estado do Amapari, o estado que representa nesta casa, no setor mineral do nosso estado. Para se ter uma ideia, de todo o bolo orçamentário de tributos que o estado do Amapari dispõe para os investimentos do nosso estado, quase que 70%, 72%, 73% desses recursos são oriundos das transferências voluntárias do FPE e do FPM feitos pelo governo federal ao estado e aos municípios. E desses outros 30% de recursos que o estado dispõe para investimento, algo em torno de 18% a 20% são gerados nessa região do estado do Amapari com arrecadação de impostos que revertem para o orçamento bolo do governo do estado do Amapari. E eu venho a esta tribuna pedir para o Ministério dos Transportes, estamos encaminhando à bancada do Amapari uma audiência, talvez aproveitando a oportunidade da marcha dos prefeitos no próximo dia 25 de maio, estamos encaminhando uma audiência conjunta da bancada no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, com a participação dos prefeitos, especialmente desses municípios, com as lideranças locais e também com os vereadores, para que a gente possa irmos ao encontro do ministro dos Transportes, ministro Carlos Rodrigues, pedir uma audiência para que o governo federal, para que a União possa definitivamente dar uma solução para os problemas da nossa Perimetral Norte. Uma rodovia, como disse, importante para o desenvolvimento do Amapari, importante para a região centro-oeste do estado do Amapari, importante para o desenvolvimento, ainda que da iniciativa privada, mas para as comunidades que ali precisam dessa rodovia federal e que possa o governo federal rapidamente dar uma resposta para que a gente possa ter esse problema resolvido de uma vez por todas. Isso é um problema que se arrasta há muitos anos. Essa rodovia federal é uma rodovia que já por várias vezes, ainda como deputado federal, nós fizemos inserção junto ao Ministério dos Transportes, junto ao DENIT, para que a gente possa ter essa rodovia de forma definitiva, concluída, para atender também os agricultores, já já visto aqui esse polo da região centro-oeste do estado do Amapari é um polo também de produção agrícola, especialmente da agricultura familiar, da produção agrícola de pequena escala e que precisa e que não tem hoje condições de deslocar-se desses municípios para a cidade de Macapá para vender a sua produção, por conta de que hoje uma rodovia de 104 quilômetros de Serra do Navio a Porto Grande, onde já se tem o asfalto, um carro, um veículo de pequeno porte, um veículo comum, está tirando agora nesse período algo em torno de quatro horas e meia, cinco horas para se deslocar 100 quilômetros nessa rodovia na Perimetral Norte, na BR-210. Senador Davi, quero cumprimentar a Vossa Excelência, estivemos juntos nesta visita na última quinta-feira, na última sexta-feira, perdão, em Porto Grande. O que nós vimos lá é que a questão da BR-210, da Perimetral Norte, é uma necessidade inadiável daquela região. A região centro-oeste do Amapá é uma das regiões, se não a mais, é uma das regiões mais ricas em recursos minerais e mais ricas em potencial turístico. E nós estamos prestes a ver uma situação de inacessibilidade, principalmente aos municípios de Porto Grande e Pedra Branca. Veja, nós tivemos até o município de Porto Grande e presenciamos que a área em frente ao município de Porto Grande, onde conflui a BR-210 e a BR-156, ali, já ali, está praticamente intrafegável. As informações são dramáticas, de quase três horas do trecho entre Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. Então, veja, é importante destacar, senador Davi, que o Brasil e o Amapá, em especial, constituiu no entorno do município de Porto Grande, do município de Serra do Navio e Pedra Branca, o maior parque florestal do planeta. E uma das medidas compensatórias seria a pavimentação dessa BR, que teria resultados turísticos, que teria resultado para a rica mineração dessa região e teria resultado não só para a comunidade, mas também para a própria... também para as próprias atividades econômicas da região. E o que nós percebemos é que esta contrapartida, há mais de 12 anos da criação do Parque Nacional das Montanhas de Tumucumac, há mais de 10 anos, há mais de 12 anos, perfeitamente, essa contrapartida ainda não se concretizou. E tem uma situação concreta hoje de inacessibilidade. A outra questão que pudemos presenciar, que nós já tínhamos feito pronunciamento aqui, senador Davi, é o abandono da empresa Zamin em relação aos agricultores, às margens da Perimetral Norte e, em especial, em relação aos trabalhadores e fornecedores que convivem, que dependem dessa empresa mineradora em Serra do Navio e Pedra Branca. Nós já tínhamos denunciado aqui o crime que essa empresa cometeu. E nós, inclusive, encaminhamos um ofício ao governador do Estado, pedindo que o governador tomasse uma providência em relação à concessão da Estrada de Ferro do Amapá para a Zamin. Eu estou convencido que é urgente resolver esta questão e que o Estado já está perdendo a oportunidade. O Estado, que é o concessionário da ferrovia da Estrada de Ferro do Amapá, não pode ficar sem tomar providências, enquanto agricultores, enquanto essa empresa fica especulando com o preço do minério internacional e agricultores ficam à mercê do funcionamento da Estrada de Ferro do Amapá. Esta providência, por parte do Estado do Amapá, do governo do Estado, já está, com certeza, passando da hora. Quero cumprimentar a V. Exª e, com certeza, mobilizaremos aqui uma frente pela pavimentação da ferrovia. E eu espero que o governo do Estado tome providência em relação à concessão da Estrada de Ferro do Amapá. Agradeço, senador Randolph, as palavras de V. Exª. E quero também informar que o senador João Capiberib, que tinha um compromisso já representado na nossa audiência pública pela vice-prefeita do município de Porto Grande, a vice-prefeita Leide. Então, senador João Alberto Capiberib, eu também concedo à V. Exª uma parte para que possa falar sobre o tema. Muito obrigado, senador Dadi. Cumprimento a V. Exª pelo trabalho, pelo pronunciamento, assim como o senador Randolph. De fato, a minha intenção era estar junto na audiência pública, até porque a Perimetral Norte, e aqui eu vou pontuar rapidamente, Sra. Presidente, alguns fatos históricos do nosso Estado. A Perimetral começou a ser aberta lá nos anos 70, em pleno período da ditadura civil-militar, que causou danos irreversíveis ao povo oiampi. Para você ter uma ideia, eles foram reduzidos a menos de 150 pessoas, de quase mil indígenas, com a passagem da estrada, eles sofreram um impacto terrível e quase foram totalmente dizimados. Teve família que restou uma pessoa apenas. E essa estrada está lá. E eu acho que é fundamental que a União, seja por compensação, como declarou o senador Randolph, seja pelo compromisso mínimo com a continuidade de um trabalho começado nos anos 70, porque foi uma intervenção federal de uma estrada que não vai a lugar nenhum até hoje. Mas que terminou, não essa estrada, mas a estrada de ferro de 180 quilômetros, terminou atraindo uma população e uma atividade econômica importante, que é a mineração e também a agricultura. A Excelência tem que ter a razão, assim como o senador Randolph, eu quero me inscrever nessa frente pela pavimentação asfáltica da Perimetral Norte. Muito obrigado. Senador Davi, eu só queria, porque o senhor está sendo ouvido aqui por um grupo de alunos do ensino médio do Colégio Madre Tereza de Itaguatinga, aqui no Distrito Federal. Então, quem está na tribuna é o senador Davi Alcolumbre, que é do estado do Amapá. E os senadores que o apartearam, o senador jovem senador Randolph Rodrigues, que é do Amapá, também do pessoal, e o senador Capiberib, também do Amapá. Então, o senhor, desculpa, mas era necessário fazer a saudação aos nossos estudantes que estão aqui nos visitando. Claro, presidenta. É com muito orgulho que a gente vê os nossos estudantes participando ativamente da vida pública e da política do nosso país. Então, eu agradeço a parte feita pelo senador Randolph, agradeço a parte feita pelo senador João Capiberib. De volta novamente o tema e vamos fazer essa frente ampla de mobilização para que a gente possa cobrar do governo federal, especialmente do Ministério dos Transportes, do DENIT, que agora lá no estado do Amapá foi desvinculado, foi criada uma regional do DENIT no Amapá, que antes o Amapá tinha toda, na relação com o Ministério dos Transportes, na relação com o DENIT, tinha que se submeter ao estado do Pará. E agora nós já tivemos esse desmembramento e hoje lá no estado do Amapá nós temos o escritório do DENIT regional e a partir desse debate, dessa discussão, desse entendimento, nós estamos vindo à tribuna dizer da importância dessa obra para o estado do Amapá, da importância dessa obra para os empreendedores do ramo de mineração, mas também a importância dessa obra para os agricultores que utilizam dessa obra da rodovia BR-210 para escoar sua produção e nós estamos falando aqui de agricultura familiar, de homens e mulheres que vivem no campo e que precisam, no mínimo, ter a atenção do governo central no que diz respeito à conclusão dessa obra importante. Então, eram essas considerações que eu gostaria de utilizar da tribuna do Senado Federal para falar de um caso específico do meu estado do estado do Amapá, mas que reflete, assim como outros estados, assim como o discurso de vossa excelência ainda há pouco, presidente, falando da pavimentação de rodovias federais também no país. No Amapá não é diferente. Há necessidade e é urgente. No nosso caso, nós tivemos, por exemplo, quase que 30% do território do estado do Amapá. Quando da criação do Parque Nacional Montanha do Tumucumac, nós tivemos retirado do território da área territorial do estado do Amapá quase 3,9 milhões de hectares. Quase 30% do território do estado do Amapá. O Amapá cedeu para o país e para o planeta como uma reserva, uma área de preservação. Eu concordo que todos temos que preservar, mas eu quero saber o que é que a República fez pelo cidadão que vive lá, que passa de pai para filho, de filho para neto, que vive de lá, que vive da pesca, que vive da caça, que vive da produção, que vive da agricultura. Então, é importante também trazer esse tema à discussão das compensações da criação do parque e isso, com certeza, será um tema que nos trará muito nesta tribuna do Senado e haja vista que, até hoje, muitas das compensações que foram prometidas para aqueles moradores não foram cumpridas. E nós estamos aqui justamente para cobrar o cumprimento desses compromissos e para a efetivação desses compromissos como espinha dorsal desse tema do cumprimento de compromissos da criação do parque. A gente vai cobrar a pavimentação da Perimetral Norte da nossa BR-210. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado a todos os senadores que estão aqui presentes.